Música Ouvinte e repórter especial para a CBN na Campus Party Olá, nós estamos na Campus Party 2012 no estande da CBN Aqui é o meu primeiro ano, mas eu acho muito legal porque tem sempre vários jogos, gincanas, desafios Faz os campuseiros ficarem pra lá e pra cá toda hora e também ligados no Twitter e no Facebook Por que você também não vem conferir? Eu sou Beatriz, diretamente da Campus Party para a CBN